Então, meninas, nossa aulinha vai ser o seguinte, vai ser essas rosas, essa rosa e esse botão aqui virado, tá? Eu vou fazer ele vermelho, tá? Porque eu tô fazendo esse meu paninho aqui, ó, e ele é um coração separado, tá vendo? Do pano. Então, a gente pinta dentro do coração, tá? E depois a gente prega aqui, ó, prega no pano de prato, tá bom? Então, é o modelinho que eu tô fazendo aqui. E aqui, gente, eu vou escrever a palavra mãe, tá? Com extensio de alfabeto, tá? Se vocês quiserem estar vendo eu fazer o extensio da palavra mãe, só vocês comentarem aí no grupo que eu faço o videozinho pra vocês. Então, a nossa próxima aula vai ser essa, tá? O risquinho que eu tô utilizando, gente, é um risquinho pra toalha de lavabo. Ele tem as medidas certinhas pra toalha de lavabo, ó. Tá? Aqui eu modifiquei só a posição do botão virado pra ficar, pra caber aqui direitinho, tá? Aí eu vou deixar o risco aí pra vocês e vocês podem estar utilizando, ó, tá vendo essa marcação aqui? Daqui até aqui, até onde é toalha de lavabo, o barrado da toalha de lavabo. Então, é só vocês estarem aí utilizando o mesmo risco pra tá pintando uma toalha de lavabo, que também vai ficar bem legal, tá bom? Então, essa vai ser a nossa próxima aula, que eu vou tá colocando aí no grupo pra vocês. Então, eu vou tá colocando aí no grupo pra vocês.